Bom sábado, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês são obedientes? Mas, sim ou não? Não são obedientes? Vamos contar a história de hoje. É de um rapaz. Ele cresceu na igreja e os pais dele sempre educavam ele, sempre ensinavam ele as coisas corretas na igreja. Ele nasceu com um propósito. Ele tinha uma missão assim que ele nasceu. Ele cresceu, ele frequentava as escolinhas, ele começou com o alto berço. Com o alto berço, ele foi com os primários, com os juvenis, com os adolescentes, com os jovens, se tornou adulto. Só que ele, depois de adulto, começou a ficar um pouco rebelde, sabe? Ele começou a seguir os próprios pontos, ele começou a seguir as próprias vontades. E esqueceu que os pais dele tinha ensinado para ele. O pai de vocês ensinam muitas coisas para vocês? Ensinam? Os pais de vocês ensinam muitas coisas para vocês? Sempre? Vocês colocam em prática? Deixa essa parte de novo, né? E o jovem, ele começou a fazer coisas erradas. E começou a agradar aos quais? Principalmente a Deus. E ele, ele era cabeludo. Ele tinha um segredo nos cabelos. De quem que eu estou falando? De sanção. De sanção. Exatamente. Sanção nasceu com um propósito que era libertar o povo. Só que ele esqueceu dessa missão. Ele começou a fazer muitas coisas erradas. Que tem o foco que vocês vão crescendo, vocês vão estudar na vida e vocês vão entender o que ele fez. Com essas terríveis. Esqueceu os conselhos que os pais deles jogaram. Principalmente a missão que Deus designou para eles. Todos nós é que temos uma missão. Vocês têm uma missão. E a nossa missão é pregar o evangelho. É salvar os nossos amigos da escola que estão lá hoje. A nossa missão é trazer isso para a igreja. A nossa missão é crescer sabedoria e estatura com os princípios de Deus. E conforme esse jovem foi crescendo, ele ia fazer muitas coisas erradas. Até que uma vez ele foi preso pelo povo inimigo. Aí ele lembrou que existia quem? Quando ele foi preso, de quem que ele se lembrou? Papai do céu. Exatamente. Ele se lembrou de Deus. E quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz para Deus? A gente pede perdão. E foi isso que ele fez. Ele pediu perdão para Deus. Ele tinha sido preso, estava cego, estava vivendo de uma forma horrível. Aí ele lembrou de Deus e orou para Deus. E Deus ouviu a oração dele? Sim. Ouviu a oração dele? Sim. Deus ouviu a oração dele. Ele ficou forte e cumpriu com a sua missão mais grande. Deus deu a missão para cada um de vocês aqui. E que vocês possam seguir os conselhos. Primeiramente, de Deus e do Papai. E sempre dos mais velhos. Que os mais velhos sempre tem algo para oferecer para vocês. Que nós possamos ser obedientes. Vocês possam ser obedientes. Sempre se esquecendo, nunca se esquecendo do que Deus lhe para cada um de vocês. Tudo bem? Alguém quer fazer oração aqui? Quem quer fazer oração? Quer fazer oração? Então nós vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos caminhos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos protegendo. Que nós não possamos, Senhor. E nunca mais esquecer os conselhos de que o Senhor me dá para nós. Para que nós possamos ser obedientes às suas leis. Ao pedindo aos nossos pais. Para que nós possamos ser filhos recentes. E sermos servos do Senhor para o Senhor. E seja por gosto. Abençoe todas essas crianças. Abençoe os pais delas. Para que elas possam crescer em sabedoria e estadunidais. Peço. Te 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 peço.